E aí, ferinhas? Como é que vocês estão? Que Deus nos abençoe. Hoje eu vim falar a respeito desse projeto sensacional, que é o Booktuber, tá? E o livro que eu li e gostaria de indicar a vocês é esse aqui, tá? Acho que alguns já conhecem, é da editora Sextante, o livro escrito por João Máximo, tá? Da história do Bernardinho, tá? Transformando o suor em ouro. O Bernardinho é um treinador de referência no mundo, por tudo que conquistou e pelo seu método, né? De muita disciplina, de muito esforço. E tem uma frase que ele utiliza, né? Sobre a vontade de se preparar, que ela tem que ser maior que a vontade de vencer. E fazendo um paralelo, né? Aos estudos aí, teria que ser a vontade de absorvermos as informações, né? De aprender, né? Tem que ser maior do que tirar um 10. E é consequência, né? Se você se preparar bem, consequentemente você terá os resultados. E a mesma coisa no esporte. E tem uma passagem bem curtinha que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do livro. Que é uma historinha. Que eles foram, né? A seleção brasileira masculina, depois de ganhar muitos títulos, tinham a Liga Mundial pela frente. E foram fazer amistosos na Holanda, em Amsterdã. E 20 horas de voos, né? As atletas são todos acima de 2 metros, né? Todos não, mas a maioria, próximo a 2 metros de altura, desconfortável no avião. 20 horas de voos e chegaram no hotel e acharam que ia ter um dia de descanso, né? E o Bernardino falou, não, não, coloquem a roupa e vamos treinar. E o recepcionista do hotel falou que não, não tinha quadra porque era feriado, né? Eles estavam comemorando a coroação da Rainha Beatriz lá na Holanda. E aí o Bernardino falou, não, de jeito nenhum. Viu um estacionamento aberto, asfalto. Falei, é ali mesmo que nós vamos treinar. E os atletas ficaram todos bravos porque um dia se viu. Depois acabaram de chegar, 20 horas de voo, todos cansados. Depois fizeram eles, todos eles treinarem e ficaram bravos. Enfim, voltaram para o Brasil, para a Liga Mundial e foram campeões. Depois os repórteres foram entrevistar os atletas e eles comemorando. E aí perguntaram qual que é a sensação. Falei assim, não, esse título não tinha como nós perdermos. Nós treinamos no asfalto, né? Tipo assim, não tem como. Você está fazendo por merecer, não tem como você não vencer. Então esse é o livro que eu indico a vocês. Transformando o Suor em Ouro. Que é uma lição não só para o esporte em si, mas tem várias lições para que a gente possa ter sucesso em nossas vidas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E quero também ouvir de vocês aí o que vocês estão lendo, o que vocês me indicam. Tudo bem? Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.